Música 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 Bem malta como é que é? Sejam bem vindos a mais um vídeo Aqui estamos com a XJ6 mano o primeiro motovlog de todos que eu vou fazer com este canhão eu vou ser sincero, já estou um bocadinho habituado à moto já dá para brincar um bocadinho já sinto confiança, já percebo até onde é que o pneu vai e não vai claro que ainda falta curvar mais mas a gente tem que ir com calma e por isso mesmo temos aqui o primeiro motovlog da XJ6 vamos lá então vamos lá entrar aqui na aventura vamos lá, opa deixa eu ver se está a gravar, está a gravar sim senhor, bem maltinho assim muito rápido eu vou-vos falar do que é que tenho curtido nesta mota olhem para isto, super suave super suave o punho claro, como é de injeção é muito certinho e o que eu curto mais nesta mota é que ela parece tipo, estão a ver uma 125? naked, é o que isto parece pá, uma mota super maleável super, não se sente o peso é uma mota de 200 kg e não se sente o peso e mano, dá um gosto de conduzir isto mano, eu gostava de vos conseguir descrever melhor mas é difícil é uma mota super afinadinha pá, também já é uma mota de 2009 portanto não me acredito olha que isto aqui olha a Hornet, olha a Hornet olha atrás da Hornet volta atrás da Hornet agora vai senhora eu estou te convidando uma remada mas eu estou te convidando uma remada opa então olha, às 5 e meia bora mano, isto está com o Juan e aí mano, esquece 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 não estava à espera não estava à espera não estava à espera mesmo maltinha não estava à espera de apanhar aquele Hornet tão lindo bom, mas nós não estamos aqui para falar da Hornet estamos aqui para falar do XIJTÃO caralho XI-JO-TÃO deixa-me só pôr aqui contra o viento ora bem, opa este vai parar aqui, pronto maltinha e eu até me parou aqui o raciocínio porque, pá, ver um canhão daqueles com uma linha daquelas, mano eia mano, até doeu e eu aqui, todo de origem mas pronto malta como eu vos estava a dizer o que eu curto mais desta malta é mesmo ela ser super, super maleável pá acho incrível como é que uma malta de 200kg pá, é tão, ó mano isto é feito mesmo para o dia-a-dia, mano isto é uma naked pensada no dia-a-dia é uma, é uma malta opa, não tenho, não tenho palavras, mano fazer as curvas vocês dão-lhe assim um bocadinho de gás e ela, e ela responde logo como é de injecção, malta ela responde logo lindo lindo, lindo, lindo mano, e vou-vos ser sincero vou-vos ser o máximo sincero possível eu estava à espera que os 77 cavalos do XJ-O-Tão fossem mais cansados mas a verdade é que não são, malta a verdade é que não são faço tudo o que faziam na Hornet pá só que sinto mais confiança percebem? comparando à Hornet 98 atenção que é uma malta que não tem nada a ver muito mais antiga tem uma roda à frente mais pequena cá de trás pá, é diferente portanto eu não vou comparar as duas maltas mas estou a adorar aqui o XJ-O-Tão, malta estou a adorar é um sonho, mano estar a conduzir isto assim, mano que coisa, mano ó ó, um puxinho ó seis mil cola Jesus, mano não, é muita fruta é muita fruta, manos é muita fruta ó até que o escape da origem, pá ela faz um barulho característico vocês ouviram a Hornet e ó pá, e aquilo faz um ronco também super lindo super lindo mesmo agora esta malta o que eu me estou a perceber que vai acontecer não é quando me puser aqui um escape à macho à home é que a malta vai ser mais rouca é um é um é um bafo rouco percebem? faz ali um uma diferença de são um bocado marada e isso é que torna eu acho que é isso que torna a XJ-O-Tão especial é tipo ter um ela parece que respira, mano é diferente é, mano gostava de explicar isto da melhor maneira mas é diferente e e não tenho não tenho melhores palavras para isto a não ser a moto é incrível incrível esqueçam isso acho a moto muito mais bonita ao vivo percebem? como disse no vídeo anterior é mais bonita ao vivo que na vida real Ganda Crown mas é isso, malta opa, eu acho que a moto é muito mais bonita em pessoa quando vocês veem ao vivo é muito mais bonita a moto opa piscazinha opa e malta apai não tenho não tenho palavras juro eu eu acho que já disse isto várias vezes no vídeo mas não tenho mesmo palavras eu sei que muitos de vocês sonhavam ter uma cena destas e vou-vos já dizer vocês estão a sonhar bem peraí, deixa passar aqui o gajo ok obrigado manos é mesmo incrível é mesmo incrível eu eu acho que isto acho que posso-me atrever a dizer que deve ser das 600 mais suaves e ao mesmo tempo que vocês curtam a cena dos nem sei por onde é que olha vamos por aqui para cagar a moto toda opa bem vamos cagar a moto toda aqui no meio da selva malta mas é como eu estava a dizer pá é das motas mais suaves das 4 cilindros mas que tem a emoção continua a ter aquela emoção dos 4 cilindros pá já não é uma moto antiga percebem é uma moto esta é de 2009 mas as XJs mantiveram-se todas iguais até 2014 pá mudam algumas coisas mas mas a base é a mesma e malta pá é uma moto super super afinadinha equilibrada ágil super ágil olha para isto olha tipo mano na boa mano na boa ó suave vocês têm ali o punho sempre certinho não é manos é qualquer coisa é qualquer coisa ela até respira mano com o escape da origem até faz um hum pra hum pra lindo mano lindo bem se calhar então agora íamos aqui a autobahn só para vocês verem não é porque já sei que vocês querem também ver um bocadinho da jardadiste e e pronto pá vamos só aqui a autobahn então já que é assim vamos vamos curtir aqui um bocadinho para vocês também verem o que é que isto é capaz e o quanto isto anda porque anda bem anda bem e e é isso maltinha vamos apanhar aquele Fiat 500 então chora opa é lá usou uma volta a cabilha mano isto é mesmo qualquer coisa quer dizer um gajo só tem que ter juízo e noção da velocidade a que vai porque de resto mano é abuso isto é abuso não malta é muito fixe muito fixe é uma moto que dá um prazer na autoestrada na curva contra curva no dia a dia percebem que ter este motorzão aqui debaixo ter este motorzão aqui debaixo é qualquer coisa é sentir o flow da malta man pois e é isto malta não se esqueçam de dar o vosso like vocês não se esqueçam de subscrever quem é novo aqui e claro ativar o sininho porque vocês não ativam o sininho depois começam a perder vídeos que eu posto e não pode ser é isto é isto que eu vos queria mostrar espero que tenham curtido do vídeo metam like subscrevam e não percam os próximos vídeos aqui com a XJ porque está do aço aqui está XJão mano é que é boeda maleável a moto olha para isto olha para isto olha bota para lá pessoal espero que tenham curtido e já sabem estamos juntos brrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr Amém.